Boa tarde! Bom gente, o nome dessa música é Anja Azul ou é meu Anja Azul, não sei de Marquinhos Moura espero que vocês gostem, tá bom? Tá calor demais, mas essa tarde é muito abençoada por Deus e glória Meu Anja Azul Onde está você que saiu pra me buscar uma estrela e nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar? Em que sonho rodar o ódio meu? Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de mazã Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar? Em que sonho Em que sonho Volta logo Anjo Meu Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de mazã Aqui no quarto de manhã não tem mosquito Tava tentando fazer ali no meu quarto Não consegui porque tava muito amor de soca Só que aqui e aqui tá legal Aí eu consegui fazer Pronto Tchau gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Beijo Tchau